O SOFISMA O SOFISMA A política faliu Não dá pra acreditar Até o que se viu Parece miligar Voto de capricho, voto de operário Voto de deciso, voto milionário Voto de fantasma, voto que atrapalha Voto de palpite, voto de canaria Quem quer votar? Diretas já! Quem quer votar? Diretas já! Quem vai ao comício Quem vai ao trabalho Quem ganha jeton Quem ganha salário Quem tem sindicato Quem vai legislar Quem amaia fria Quem amaia já! Em quem votar? Diretas já! Fica em votar! Diretas já! Voto de maçã, voto de banqueiro Voto evangelista, voto de empreiteiro Voto de pedido, voto nomeado Voto a todo mundo que vai pagar o pato Quem é o presidente, quem é o delegado Voto de pedido a todos os dois É o mais abandonado Voto de pedido, voto de empreiteiro Voto de pedido, voto nomeado Voto a todo mundo que vai pagar o pato Diretas já! Agora quero ouvir todo mundo! Já! 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 Já!